Ei, você, você mesmo que gosta daquela carcinagem, lhe convido para carcinar com a gente aqui na Bet365. São diversas mesas de blackjack, poker, jogos ao vivo, slots e aquela fezinha que não pode faltar com diversos mercados para você potencializar a odd para ver se dá tudo certo. E lembrando que carcino é lugar para pessoas maiores de 18 anos, então muito cuidado também com apostas porque carcino não é garantia de lucro, então muito cuidado, apostas com responsabilidade apenas para se divertir. E quer se divertir? Convido vocês a carcinar com a gente toda terça e quinta, às 19, aqui na twitch.tv, barra SMzinho. Então vem comigo, carcinar na Bet365. No mês, agora tamo bem. Ó, voltamos aqui. Agora é o véio sem raio, né? Voltamos aqui. 20 giro de 3, não, o OBS parou de funcionar, o tempo para a gravação, ele travou. A energia é uma coisa que eu fiz, não sofre mais. Caiu ontem, Joel, a energia, deu só aquele plírio. Mas isso aí eu estava já dormindo. Aqui que tem. De madrugada. Caiu, voltou. Caralho, salomega velho lá, rapaz, rapaz, rapaz. Eu vou lá, não, eu vou botar o meu dinheiro, tá? Ó, gates normal, não é nem o bico. A cara é aqui, ó. Não. A cara é ali. Paga para bônus no mil? Nem vai. No normal, pô. Eu não estava pagando nada. Eu estava no normal. Big e best que me chamou a atenção. Tá. E aí, mano, ali, porra. Fala uma máquina aí para pegar um fumo de 100. É, pode ir. Starlight. Starlight, mil ou normal? Nenhuma, Tiago. Pode ir. Mil. Ô, filho, tu chega quando? No sábado ou sexta, hein? Aonde? Em casa. Eu vou, eu chego sábado de madrugada, duas horas, duas e vinte da manhã. Mas tu me liga, então, para a gente sentimentalizar aí. De 100, Zafo? Liga, só tem 100? Pera aí. E aqui, acabou. Let's go. Olha lá, toma dois X aí. É isso aí, Starlight. Ô, Zanfa. Você é o lugar onde você vai ganhar dinheiro, Zanfa. Vai quebrar essa energia ruim de hoje. Nossa senhora. Ô, Josson, quando você calar a boca, nem não é que eu tô falando com o rapaz que tá na sala de oncologia, pera aí, velho. Tá vendo aí, Jô. Poxa, o... Tá vendo aí, Jô. Que porra, Zanfa. Pronto, Jô, agora você pode falar. Tô aqui. Limão Chino. Caralho. Limão Chino, Zanfa. Não tem Limão Chino, velho, eu acho. Tem, tem o normal. Tem. Cara, não tá pagando nada mesmo, Zanfa. Calma, vai pagar. Ah, cê tá vendo? Ah, eu tô aqui. Também vai dar um sol. Nossa. 2x sol, mas vai pra outra. Vou reclamar. Starlight 2x, né? É. Tá bom. Juicy Fruits. Limão Chino. Limão Chino. Pode ir lá. Pode ir lá. Tá no comba, né, velho? Xinga. Um escobo buceta da peste. Acabou lá, foi Torraga. Ah, entendi, viado. Cadê o Torraga? O Torraga tá aqui no chat. Por que que o Torraga não colou aqui hoje? Ele disse que tá castando mais uma gravola o Bratless. Ele tá abrado com você. Você não chamou ele pra visitar a casa. 19x agora. Ah, toma no custo, tá lá. Vai, pagou. É. Pra não reclamar tanto. Pagou, mas... O importante é isso. Meu senhor, o que é isso? Ô, Renis, qual é a cara mágara lá mesmo? E aí, Zafo? O que é que você faz aqui pra botar pro refil? Quem? Calma. Calma. É que já tem jeito aqui pra botar pro refil. A meta é essa. O que é aí? Alô, boa noite. A choca, Bíblia. Ele tá com saudades. O cara tá mandando comprar um bão de uma choca, velho. Rabu. Fala. Você acreditar direito, hein, paga, viu? Então, bora, velho. Vai, paga. A choca tá querendo se redimir comigo, velho, eu acho. Como é que você quer que eu jogue aqui, o Reniço? Um dentolão, hein, aqui. Vitor, eu só apresentei a máquina. Agora você joga da forma que você melhor entender, velho. Vim, é mais um. Vim, é mais um. Um diamanto, um diamanto. Ah, roubou. Tem que concordar. Zafo, vai ser no susto aqui, velho. Isso, porra. É, caralho. Vai ser no susto aqui. Não, Favo, calma. Zanfa. Já mandei já. Não. Calma, Joel. Calma. Tem que ter calma todo mundo. Vocês estão calmos? Oxi, oxi. Não. Não é áudio, não. Não é áudio, não. Não é áudio, não. Não é áudio, não. Não, 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 não. Você nem tem cabelo pra virar super saiyadinho, velho. Não é áudio. Vai ficar com a barba loira só. Zanfa é o bônus. Olha o Joel lá, ó. Eu disse. Limão, Chino, Zanfa. Olha o Jota, olha o Jota. Manda um multiplicador aí. Se pegar o Wilde ali, é Maxi Win, né? Se pegar o Wilde ali, é Maxi Win, né? É Maxi Win, né? É Maxi Win. É o Napa, né? Cara, eles não jogam, Zanfa, mas multiplicador, velho. Cabou. Caralho, velho. Olha o Napa, super saiyadinho ganhando dinheiro lá, velho. O Napa. Vai pagar pra caralho. Aí, aí, aí. Não vai pegar nada, né, velho? Eu disse, é você, Zanfa. Eu falei um chino, Zanfa. Pegou, porra. Vai pagando aí. Pegou, caralho. Aí, ó. Cadê? Olha o Reniço, o Valhalla não tá pagando nada, Reniço, aqui. Pega o bônus aí, porra. É Fabu Koguro aqui, né? Fabu Koguro. É, mas, né? É o costume de restado. Bônus de 500, pagou 6 de 100. Olha aí, ó. Vamos por aqui. Vamos ver meus amigos ganhando dinheiro. Vamos ver meus amigos ganhando dinheiro. Tá roubando aí. Fabu Koguro. Tá ganhando dinheiro, Fabu Koguro. Agora acabou, não vai dar mais nada. Agora vai dar mais nada, eu já tô olhando. Agora acabou, velho. Tem que tocar a música, toca a música maior. Toca a música maior. A música, a música, a música, a música. É, Durian. Acabou, acabou pra caralho. Como é a música? Como é a música? Acabou agora, velho. Acabou. Cala a boca, Joel. Opa, pegou o 10x. Mas só pegou porque você mandou ele calar a boca. Cala a boca. Eita, porra. Mais 10x, toma. É, viado, vai me empurrar. Ó. Tem dinheiro aí. Tem. Agora manda alguma coisa boa agora, vamos. Bicho. Escarabão! Vou comprar. Não vai mandar nada, velho. Beleza. Aí roubou pra caralho, velho. Roubou para um caralho. Babando porra no teu cu. Renilson. Roda, velho. Ô, Renilson. Oi. Confia. Confio, velho. Não, 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 não. Não, não, não. Velho, eu tô na crise aqui, Zanfa. Cosmic Cash, olha a crise. Mas tá complicado, eu não vi. Se você tá em crise, velho, eu não quero nem falar de mim, não, Fábio. A situação aqui é deus respirador. Não vai no Valhalla, não, velho. Cadê o Zanfa? O Zanfa tá com condensado agora. Ele ia botar transito. Tá, tá vendo? Valhalla, porra. Ele ia botar transito. Eu ia botar transito. Eu ia botar transito. Eu ia botar transito. Eu ia botar transito. Não, velho, tem que chegar no Valhalla e não paga, velho. Pra você ver se paga pra ele, velho. Tá difícil, velho. Meu menino tá morto. Eu conheço que ele tá morto. É só ir na pena mil, bônus de duzentos que paga. É lá? Aí é dinheiro, Vitor. Aí é dinheiro, Vitor. Então eu vou tentar. Aí é dinheiro, Vitor. Ah, é dinheiro. Tu ouvir o rendeiro? O Vitor tá ganhando? Calma, calma. A live tá até off aqui pra mim? A live tá off também. Tô fazendo review aqui. Aí eu falei a tu que ele caiu, pô. Tô fazendo review aí. Deixa eu ver a peste da tela, velho. Ele tem caído. Ô, Vitor, deixa nós ver. Tô fazendo review aqui, velho. Ninguém tá ganhando dinheiro, velho. Nós precisamos de dinheiro. Mostra essa porra aí, velho. Ei. Já tá como aí? Ô, Vitor, deixa a gente assistir, pô. É? Cadê o dinheiro? Que isso? Só forrar lá. R$ 37,00, velho. Pagaram. Oxi. O cara foi olhar, Vitor. Ali era pra vir dinheiro, velho. Os caras bateram o olho. Foi só começar a ver, só começar a ver, velho. Não, não, ele vai ganhar dinheiro. Fica com a larga aí. A Xota tá roubando, velho. Tá. Depois que ele mandou um 37x pra mim, não pagou nada? Analisa mega. Ô, Vitor, esse jogo aí é bom. Ô, Vitor, você quer... Esse é carro do Renis, tá ligado, né? Você quer que eu dê uma carro e você vai seguir? Ou eu falei que não usava? Porque não foi no Limonchini e deixou de ganhar. Por que eu não fui, Joel? Você dá a dica e já vai no jogo e ganha tudo o dinheiro lá, ou é? Não, eu... Você fala, vai ali. Você fala, vai ali. É na boca, menina. Eu disse a você, você não foi. Eu disse a você, você não foi. Vai no Madame Destiny, Vitor. Madame Destiny. Deixa ela acabar o bônus, ó. R$ 4,00. É, o cara pode ir. Madame Destiny. Vitor, era pra vir mais, Vitor. É que a galera tava olhando aí e aí zicou a parada toda, ó. É. Você botou mama, Madame. Os cabos estão cavucando aqui. O que é que vai pegar o dinheiro nesse país? Vai não, vai não. Confia. E aí, João, como é que é? É só jogar com responsabilidade. Exatamente. Madame Destiny. Ai. Ai. Vitor, vem aí. Tranquilo. Aquele girinho. Girinho de R$ 5,00. Pau, Vitor. Ai, ai, ai. A gente tá baixando cartomante, Vitor. É pra se fuder, Vitor. Não, o Vitor tá pensando em um ambiente assim pra tirar as energias negativas, pô. Não, mas tem que ser logo uma equipe, tá ligado? Que uma só não resolve mesmo. É. É, gostei mesmo. É uma equipe pesada, mami. Tá carregado, pô. Porra, ali é gameplay do Samucão. Agora só não coloque leite, viu, Samucão? Porque senão o Zanfão vai ficar lhe xingando, viu? Puxa. É que você tá comendo cuscuz ali. Aí você mexe com cuscuz com leite. Roubou. Ai, derramou. Olha o leitinho. Que gostoso. Aí, roubou. Isso. Dá aquela mijada, dá. Ó, Vitor, tá acabando aí, toma no cu, vó. Obrigado. Ai! Ô, Vitor, esse jogo aí é bom. Isso é áudio? É. Só pode ser áudio, né? É áudio, véi. Caralho. Só pode ser áudio, pô. Vai tomar no cu, véi. Ó pra isso, pô. Como assim, véi? Ó pra isso, véi. Moral, vamos ver que esses zapatos de foda. Esse abadão me desce, tá foda, vô. Ô, Vitor, por acaso, assim... Ah, roubou, véi. 10x ali, véi. Tem alguma foto do Jabu no seu celular, Vitor? Mas tem não, véi. Só do perfil do WhatsApp dele que eu tenho adicionado ele. Aí é foda, tem a foto do Jabu, pô. É. Tem no computador, é joia. Por isso que tá zicando pra caralho, véi. Formatando essa pô aí, ó. Vai formatando aí, né? Eu acho que é aquela foto do Watercooler, Vitor. Tá dando zica, véi. Como é que diz aqui, hein, Joel? Vitor, até hoje a foto daquele cara, véi. Não é que tu não, véi. Ô, Vitor. Tu tira, véi. Olha o Zanfa. Ok. Ok. E ele mais super, né? Caralho, Zanfa. Obrigado pela caralhada aí, meu amigo. É, Vitor. Aí tá complicado, Vitor. Nós demos destino... Aí roubou pra caralho. Acho que eu vou pegar um pão doce, véi. Foi super bônus aí, véi? Não, foi bônus normal, véi. É, eu vou pegar um pão doce. Pão doce, ó. Tu pegou o dinheiro aí, Vitor. Vou pegar um pão doce e fazer uma play. Big Bass. Vai descontar na comida. Tá descontando na comida, véi. É, descontar a raiva dele na comida. É. Caralho. O bicho tá mesmo, véi. O bicho tá comendo que sobe porra hoje, véi. Mas ia sair, ô Barata? Ô, gente. O que que foi? Foi olhar o Joel. É, áudio do cara. Eu fui olhar a live do cara. Vai tomar no cão. Eu também achei que era, véi. Eu fui olhar a live do Joel com esse áudio aí. Fique rapariga. Tô nem jogando, pô. Tô nem jogando. Pois é, pô. Daqui a pouco eu volto aqui. Vamos chupar do cara ali pra depois dar um beijo na sua boca. Uma salvada, pai. Pegou girando ali, né? O ar-condicionado tá bem na minha muleira aqui, ô Renil. É, ainda bem que esse ar-condicionado, que o meu aqui quebrou. Quebrou, foi? Quebrou, véi. Eu nem resolvi hoje. Vou resolver quando voltar do WGS. Mas agora que vai pagar mais, né? Melhor eu ir embora, né? Ai! Ai. Vou botar o Zampo pra jogar na minha conta pra poder ganhar dinheiro lá na BGS. Essa máquina tá pagando, Zampo? Ih. Oh, agora! Mas foi só. Ah, véi. Eu vou pra Choca deixar o resto dele lá, porque o Cosmic Cast aqui tá foda. Já é depois que tirou o dinheiro do Cosmic Cast, imagino que ele foi amigo, véi. Ah, é a próxima hora pra ganhar dinheiro agora. Ah, o Steira já vem, barata. Eu quero mamar. Tá na minha machilista aqui esperando. Eu quero mamar. De lá pra cá, esse mês, tu já engordou quantos quilos, Vitor? Tenho anos. Eu tô comendo a sua prece, hein, Maria? Tem o míssel ali, pô. Aquele míssel ali é bom, ó. O quanto de nervoso, véi. Tá vendo que tá nervoso, tá... É igual aquele bicho lá do filme Velho e Furioso. Quando tá nervoso, fica comendo, né? Boca nervosa. É. Não viu naquele mais veloz, mais Furioso, pô? Tem o Moreno lá que saiu da prisão. Quem que tá comendo? Quem é o Boquinha Nervosa aí? É o Vitor. Onde chega tem que tá comendo, véi. A galera gosta de comer uma rosquinha azul, véi. Isso que não pode, véi. Super saia, Joel. O Furio lá que nada deve aparecer, né, véi? É que tem que pagar alguém pra fazer um arco disso aí, véi. Eu tenho, Joao, acho que ela tem aqui. Caralho, véi. Ah, porra. Vem da peste. Amigos, eu vou saindo, tá? Tô zoadaço hoje. Vai falar aí. Tá cheiro, porra. Ah! Que isso? Oxe. Que isso? O jogo de ganhar tá tendo, não. Vamos ver. É. Rapaz, ó. Meus últimos 100 real aí. É um bônus e acabou, véi. Eu vou lá, passei só pra dar um alô pra vocês aí. Olha o bônus do arco. Ai, eu sei, doutorado. Ai, esse é você. Eu sei, eu não tô legal, não. Tô com um retinho de gripe. Vamos esperar aqui, pô. O internado fica liso aqui, pô. Pera aí. É, são 8 minutos. É, né? O bicho já fica liso. É, 8 minutos. Quanto? 8 minutos? É, a minha expectativa é mais ou menos 8. Se não, é pra voltar em menos, tá ligado? Mas vamos lá. Cara, nem por fora lá que aparecer pra poder recolher os peixes, véi. Tô no cabaré e a puta sou eu. Tá bem por aí, né, Victor? Isso aí foi no código, alguma coisa, né? Foi, véi? Cara, todo lugar tá pagando muito. Até eu ir lá. É verdade. Todo lugar tá pagando muito. Até eu ir. Tem bônus aqui, é isso, véi. Que desgraça, meu irmão. Não paga nada essa porra. Todo lugar, todo mundo é rico. E o pobre todinho da história é você, né? No display? Esse é muito bom, gente. Aqui, roubou. Roubou, né? Vai aí. Sapa, os últimos 100 reais no Ashok, é isso. Não tem como. Tá muito mal, véi. Tá mais no cu, véi. Não tem como. Onde eu falo? O Endis tá morto. Não tem como. Não, véi. Não, véi. Esse áudio aí foi foda, véi. Pera aí, só. Que bola da porra. O que é isso aqui, véi? Nada, Fábio. É agora, hein? É agora. O irmão do Zanfa, é? Parece a porca do Zanfa. O que que é? Carai. É o Zanfa ali mesmo? Nada a ver da porra isso aí. O quê? Parece o Zanfa nas animações do Relax, né? É isso aí. Alô, você tá me escutando? Alô. Oi, oi, oi. Ai, 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 alô. Aqui acabou, hein? Vou continuar. Aqui acabou. Caralho, véi. Não, não, não. Zanfa, olha aí, Zanfa. Zanfa. Acabou mesmo, véi. Acabou o Zanfa fazer a tacapu, véi. Acabou. Não foi nem oito, Vitor. Não erra, não, véi. Não erra, não, aqui, não. Caralho, Vitor. Nem oito, véi. Mas foi menos que oito minutos, pô. Vai olhar o Binho, vai olhar o Binho, véi. É moral. É, vamos olhar o voo, véi. Vai dar nivana? Não, mas não, olha aí. Boa porra! Tomba porra! Caralho, empata. Deu nivana, caralho. O quanto que eu pergoto... Agora eu vou perdendo o Faro e Porto. Eu tô cagado, eu tô cagado. Caralho, com uns R$10,00 ele ganhou sem caralho. Tô boa, Fábio. Como é que dá aquele tanto de sete ali, não dá nenhum Hurwley? É foda, né, velho? Caralho, o Binho tá de a win e no sentimento. Zanfa, tu não viu a cagada que eu confio aqui, não, Zanfa. Hum. Eu vou seguir nos quatro, véi. O Vitor só tinha R$10,00, botou no empate e deu empate, Zanfa. Foi. O Vitor? Futebol. Foi. Sim, só tinha R$10,00. Agora ele vai gastar porque ele ganhou. Ai, cara, quase, Zanfa. Quase voltou o refil, quase. Pois é, véi. Duas vezes. Siga nos três. É isso aí, Vitor. Nunca mais tinha visto o Canto Coben aqui, véi. Já comprei a Taipava, viu, Vitor? Ai, Vitor. Ai. Na última lá, botou dentro. Foi foda mesmo, véi. Para chegar, malaba, véi. Taipava é triste, véi. Eita, porra. Acostumado aqui, ó. Acostumado. Quanto no empate, véi? Acostumado. É 100 reais, véi. Acostumado nos 500, né, véi? Ali era da porra, véi. Bons tempos aqueles, né, Vitor? Cara, quem nunca, né, sabia que era homem e vim, viu? 8 e 10. Sem pra ver. Não vai dar, não, véi. Essa máquina não. Tem que ser outro lugar, véi. E morango. Se comba a segunda como aplicador, tinha pegado mais do que o refil, véi. Nem vi o... Black Bull, 3 reais? Black Bull. Pragmatic. Não. Não? Não, bro. Curta um arrolão. Não, sim. O que é isso? O que é isso? Botão sem renda pra ganhar 5 reais. Quem fez isso? 5,60. Não, não. Aí é foda. Aqui acabou. É muita coisa. Ô, Vitor, vai... Aqui acabou. Ô, Vitor, vim tirar o futebol a recuperar a banca. Vamos lá. Vamos avançar pelo lado bom, véi. Já é nove horas. Já dá pra dar aquela descansada. Ainda não é. Falta quatro minutos, ele conseguiu ganhar e perder. Acabou mais, véi. É muito arrasado, véi. Que porra é isso? Já perdeu de novo em dois minutos que ele ganhou. Caralho, cara. Vai tomar no cu, véi. Aí eu pensando que ia ser um bocado de bete lá, não sei das quantas. Tudo 10, 5x. O vapor da porra. Vitor, véi. Não inventa ainda de jogar Dota hoje. Fecha lá e vai dormir, Vitor. Tá mais fácil eu pular da ponte, Joel. Peraí, velho. Peraí, velho. Também não é pra tanto assim, não. E é capaz de dar errado. Tá ligado? O cara pula do Reginaldo, em vez de cair e morrer, cair na cara de alguém, quebra tudo, sair aleijado. Que isso? E tem que pagar a conta. E tem que pagar a cara do cara, é enfermo. Pega um a minha navalha. Mas esse Black Bull aqui tá baixo. Opa, tá não. Vai aqui, já foi também, viu? Vou falar pra você. Agora essa é a sua peru. Fica roubando, velho. Fica roubando. Caralho, véi. Tô drogado. Eu tô drogado. Os caras pegaram essas duas semanas aí pra arrancar os bumbos das máquinas, véi. Manda. O que tá recolhendo é o Joel. Tá recolhendo aí. 45, você é a choca e não dá nada. Existe um bônus de 40 na Firepots aqui, não? Nessa, na, 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 na Bet? Eu acho que só a Big Benz aí, véi. E tem... Na Atena 1000 tem de 20 reais. Se tu conseguir mais 50 reais aí, tu pode ir no fichagem. Tanto a 1000 quanto a... 50 reais, fichagem. 50 é quanto a fichagem. Ah, que acabou, Joel Henrique. Eu tenho 3 centavos e um sonho. Ah, véi. Então, já que nós vamos acabar... Já que nós vamos acabar... Eu acho que eu vou, Vitor. Siga nos quatro, Zanfa. Ficharia, não. Não, 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 não. Ele, véi. Aquele que não paga nunca. Não, não. Zanfa, Zanfa, não, Zanfa. Não, não. Não, não, não. Cara, Zanfa, eu sou... Zanfa, eu sou... Zanfa, eu sou... Sugar Rush, Sugar Rush. Eu sou... Eu sou... Ah, porra, caralho. Eu recuperei a peste do refio, porra. Cadê? 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 Black Bull, caralho. Quanto você comprou de bônus aí? Nada, só girando. Vai girando aí, véi. Mentira, roubou. Vai girando. Foi, pô. Eu tô ganhando dinheiro ainda. Toma, porra. Mais 500, caralho. Aí roubou pra caralho. Ah, porra. Fulturas que deu a cala aí, véi. Todo mundo dá... Ah, eu juro não, caralho. Eu morro. O boi tá pagando, porra. Todo mundo dá cal. Todo mundo dá cal. Todo mundo ganha dinheiro. Tá, porra. Mais? Ganhou dinheiro, véi. O Binho ganhou dinheiro. Mais 300, porra. Calma. 849. Tá desgraça. Todo mundo ganha dinheiro. É isso. É pra ir embora, véi. É pra ir embora. Aí ganhou um saco aí. Aí ganhou um saco aí. O que é o conselho, Binho? Oi. Some, véi. Some que o azul tá liso e vai querer ir pra você cheirar. Binho, mas a gente sai com o refil. Olha a cara do liso ali. 280 no Fariporto. 280 no Fariporto, Binho. Não vou você perder dinheiro, véi. Binho, 280 no Fariporto. Nunca decal furado. Lisou. Aqui é o Salomeu, velho. Eu acho que é melhor. Só tem 400 reais, só o refil. Só tem 500 reais. Zanfa, vamos melhorar? Cala a boca, Vitor. A gente tá falhando aqui, velho. Vitor, me escuta. Véi, cala a boca. Você é o podrão aqui. Você é o Zé de Poço. Tá? Você é o... Turista, valeu pela... Porra. Ele chupa o microfone pra falar. Esse bicho é... É. Turista, valeu pela... Turista, valeu pela... Aqui é pra recuperar o refil. Complicador. Zanfa, você tem certeza disso, Zanfa? Renato. Não. Você tá comigo ou não? Eu tô com você. Do que você decidir, mas você tem certeza disso. Então vamos. Vamos. Vamos embora. Vamos embora. Já, eu acho que já. Tá com o bravo. Você conhece desses mares aí. Tá com o bravo. Aqui, eu tô em São Paulo, tá ligado? São Paulo tem muito disso aqui. São Paulo é terreno de ladrão, Zanfa. É. Fala o caralho. São Paulo tem muito. Ó. São Paulo tem muito peixe. Confia. Esse vai ser o empurro, hein? Não vai ser o sugo não, viu? É. Não, é... É empurro, né? Vai ser o empurro esse aí. É o empurro. É. É. Não é o sugo não. Ai. Tá. Agora, agora, é isso aí. Vamos chupar pago. Agora vamos fazer muita coisa e tal. Fazer nunca. Peraí, não bota alto não. Não bagunça não. Ei! Vamos concentrar. Sem bagunçar. Ó. Porra. Três real. Ó. E ainda tem mais um ali, ó. Tem bombeiro aí, ó. Não, não. Camisa do Havaí perdemos, velho. No meio da play, velho. O cara me bota uma camisa do Havaí na cavi... Aqui perdemos. Zanfa, é sugo com empurro, Zanfa. O cara colocou uma camisa do Havaí. O Brasil já tá perdendo, irmão. O Brasil já tá perdendo? Já. Um a zero. Mentira, que o Brasil já tomou um gol. Dois minutos. Dois minutos. Dois minutos. Brasil, quem hoje? Colômbia. Chile. Chile? Nunca tomou um gol do Chile. Nunca tinha tomado um gol do Chile em nove anos. Já tomou um gol em dois minutos. Tá bom, vai. Ai. Ai. Pegou o camarão. É dele, mano. Pegou os dois ainda, ó. Ó o camarão. Calma, pegou os dois o camarão. Mas tem que acertar que essa Lumet é lá embaixo agora. Será que não vai acertar, não? Não, não, porque tem um verdinho no meio aí. Sugo. Ai. 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 Tá, deu aquela sugada. É, mas tem que descer... Hum. Não deu aquela bomba, tinha que ativar, né? Tem que ativar. Ai. Vamos lá. Vamos lá. Cabeça de malandro, velho. Cabeça de malandro, velho. É, mas ficou fora do rumo, as duas. Mas vai pegar o trem aí agora. Não, vai não. Ai. Pegou. Vai, vai. Aí, pegou. Pegou ainda, olha. Aí, ó. É, aí. Mas não tem cabeça de malandro, né? Mas tem camarão ali que a gente pode trabalhar. Pode pegar o outro lá em cima. Pode pegar o outro lá em cima também, né? Pode muita coisa, né, Magão? Ai, ai, ai. Aí é bancó. Aí é bancó. Aí zicou pra caralho. Acabou. Acabou, velho. Acabou, velho. O Joel pode segurar a boca dois minutos, né, velho? Que isso, velho. O Joel é impressionante, velho. É por isso que ele ganha dinheiro, Zanf. Ele desipa os outros pra pegar o dinheiro. Pera aí, uai. Super saiadinho, Joel. Ô. É. Tô jogando aqui, Gonzaga. Agora o Napa, ele é branco, né? Aqui acabou, velho. Ó. A partir de hoje tá estabelecido. Bônus de 500. Joel mutado. Magão mutado. Olha o cabelo da camisa da Bahia. O cabelo da camisa da Bahia. Eu vou ter que mandar uma mensagem lá. O Bahia agora, Zanf. Sabe o qual é o foda? A camisa da Bahia deixou o Bahia ali atrás, ó. Toda semana é eu dizendo pra menina lá. Precisa de dois refil. Zanf, Zanf, pra arredondar. Agora eu não sou. Pra arredondar esses 47 aí. Não, que 47? Quatro giros de 12. Quatro giros de 12,50 na Starlight. Na mil. É, só pra arredondar, pô. Aí é Bangkok. É quatro giros de 12. Pra ela soltar um 1000x no meio dos seus peitos, pagar 20 mil reais, tranquilo. Dê ela, gente. Pois é. E, E, Vitor. Hum. Pra fechar o cabareiro de 12. 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 Não, por favor. Peraí, dois gols do Chile? Não é possível, não. Não, não é possível, não. Não, o Paquentão já fez um amarelo já pra apagar. Não, peraí, já vacalhou, já. Pra apagar a bet. Não, aí vacalhou, aí vacalou. É um a zero só. Não, é um a zero, é um a zero. Aí vacalhou. É um a zero só. Cadê? Grávida de terceiro filho, Shai Laura Neiva, mostra barrigão de 35 semanas. Eu vi ali também. É, o menino atrás de mim me fodeu. Oxê. Amarelo pro Paquetá. Ah, isso aí é armado. Ah, ia fazer. Isso aí é armado. Você acha que não? A cidade dele ganhou. É. Paquibete já bateu. Ainda jogou lá. É 12, né? Paquibete pra bateu é foda, né, velho? Zafa, 3 de 12,50. Que é pra arredondar ali. Uma. Não, não, não. 4. Dá pra rogar 4. É 4, é 4, é 4. Pra ficar legal. Duas. É, o menino atrás de mim me fodeu. Puxa. Puxa. Pagou. Vai, 3. Não dá spoiler não, fila da punta. Ou é o quê? Fala 3. Vai, vai. Cala a boca, Jói. Roda essa porra aí. Só contando aqui isso. Tá? Acabou. E uma de 2, 250. 2,50. Arredondou. Arredondou. Eu lembro um tempo que eu era rico. Zafa. Vai pra casa. Cala a boca. Cala a boca. Pelo menos pede refil. Pelo menos eu não vou pedir refil. É. E o super bônus do suíte que eu falei que o Vitor ia ganhar hoje e ele não foi? Tem 300 reais no nosso amigo lá pra não jogar lá. Pra você comprar com 500 reais aí, Zafa. Tem o quê? Vitor. O 300 do Bion lá pra não jogar lá. Cara, pensa comigo. O Ceada que é perto. Olha aqui. Calma. Calma. Trabalha o pensamento comigo rapidão. O Vitor tá pedindo 2 refil por semana. E eu não tô pedindo nenhum. E aí o pessoal tá tranquilo. Eu tenho que pedir 3 já. Porque é como se eles estivessem dando o meu refil e o refil dele. Entendeu? Então tá tranquilo. Agora, se eu pedir também, aí é problema. Então eu tenho que manter. Aí, é. O Vitor ter a oportunidade de pedir 2. É, mas tem... A matemática fecha, velho. Eu tô dando o meu refil porque eu tô com medo que me demitam. Ou seja, se o Vitor ganhar metade é seu, Zafa. Mas o Vitor é prova que eu tive uma visão da bomba de 1000x hoje e ele não foi lá, Zafa. Ele foi, rapaz. Não, ele não comprou bônus lá, não. Ele não pegou nada lá, não. Tentou rodar, não gostou e saiu fora. É isso ou a gente compra um bônus de 500 aqui na Starlight, ó? Eita porra. A jovem russa grava sua própria morte durante o momento descontraído com a amiga. Ela tava andando e tal. E aí perdeu o equilíbrio e caiu em uma escada de concreto. Caralho. Que isso, Vitor? Não, nada. Foi o que apareceu aqui no Instagram. Aí foi quem que morreu? A menina russa. O Lula morreu. Também. O Lula morreu. E aí, Zafa? Cara, o Brasil vai ficar fora da Copa, velho. Você vai acreditar no Brasil? Depende desse jogo, Vitor, não. O Brasil vai ficar fora da Copa do Mundo com 48 times? Não, calma. Ainda não. Pera aí. O Brasil tá entre os últimos, Vitor. Vai não, pô. Tem... Tá em antepinuto, né, pô. Sim, ele tá em décimo. Quem tá em décimo? Brasil, caralho. O Brasil. Tá fumando maconha. Ih, entrou gente pelada na live, ó. Ih, rapaz. Ih, entraram gente pelada na live do Zafa lá. Tirou até a câmera. Ih, vou até tirar da tela aqui. Vai que sobe pra mim, né? Vou também. Vou tirar aqui. Não compactou com esse tipo de conduta aí, vô. Ih, teu amor. Vazou, vazou. Coisa errada lá, vô. Vai vazando aí. Chegou as Bangkok, velho. Chegou as Bangkok. Chegou as Bangkok. Chegou as Bangkok. A roupa do Cipriense. Então vai ficar um dejeito, né? É, vai ficar um dejeito, né? Ó, ê, Vitor. Então só pra comunicar bem rapidinho pra galera do Mose, ó. Teve a Imundos Corporation aí informa que devido a alta demanda e a baixa tempo de disponibilidade do nosso inútil azul aí, aumentou o valor da foto na BGS aí. Quem quiser me procurar, 500 reais. Vou pegar no ovo. Pelo menos, né? Pra poder bancar esses refil tudinho aí, né? Foto cara da pele. É. Me procure aí que a demanda está alta. A agenda já tá com poucas disponibilidades de vaga, já, vô. Vou pegar no ovo. Eu vou embora, Sexo. Depois da BGS, eu vou embora. Eu vou amanhã na BGS e vou sair daqui de 11 da manhã. E vou sair de lá de 11 da noite. Sexo, tem que sair mais cedo, né, não? Esse negócio de ficar curtindo manhã. Às oito horas, às oito horas, tu não tem que sair da feira, mas não é, né? Às oito, nove horas. O Alohando vai me dar uma carona aí, né? É o PC aqui que tá atualizando essa porra do PC do lado. De rocha.